Neste vídeo vamos dar continuidade aos exercícios espirituais de Santo Inácio, para ajudar a encontrar o princípio e o fundamento da sua própria vida. Olá! Hoje vamos fazer uma experiência prática de princípio e fundamento na própria vida. Essa proposta é bem didática, e esperamos que você aproveite. A base dos exercícios inacianos é proporcionar uma experiência espiritual completa, e a base do princípio e fundamento é a conscientização das coisas mais importantes da sua vida. A partir dessas duas premissas, vamos iniciar a prática dos exercícios espirituais da própria vida, em busca de um encontro e de uma experiência pessoal com Deus. Primeiro, coloque-se na presença de Deus, e quando sentir-se em paz e tranquilidade, comece a dialogar com Ele. Peça-lhe para dizer o que deseja. Anote tudo. Segundo, se você não souber o que dizer, imite Santo Inácio. Repita várias vezes. Mostra-me Senhor minha verdade. Que eu me fije Senhor, com os teus olhos. Terceiro, procure o propósito de sua vida, e perceba quais são as atitudes coerentes com Ele. Essa será a base de todos os compromissos que você for assumir. Anote tudo. Quarto, converse com Deus. Fale a Ele o que você tem sentido. Não tenha receio de manifestar os verdadeiros sentimentos e pensamentos suscitados em seu coração. Quinto, recorde a história de sua vida. Faça uma reflexão sobre o que você fez com a sua liberdade. É muito importante anotar. A. O que moveu a sua vida até hoje. B. Quais palavras mexeram com os seus sentimentos. Elas são palavras-chave para a compreensão do projeto de Deus. C. Quais valores estão vinculados à sua vida. Relembre a sua própria história, seus ideais, sonhos, valores, e detecte as mudanças ao longo da vida. Para onde Deus lhe conduziu. D. Quais são as suas prioridades a curto, médio e longo prazo. I. O que determina as suas decisões. F. O que tira a sua liberdade. Em que você se apega. G. Como você usa as suas qualidades pessoais, seus talentos, seus dons. H. Relembra os momentos mais difíceis de sua vida. O que lhe motivou a continuar. I. Se você pudesse reescrever o projeto de sua vida com base em seus valores e experiências, como ele seria? I. Sexto, depois de tudo isso, compare o seu princípio e fundamento com a Sagrada Escritura. Você descobrirá que os caminhos do Senhor nem sempre são nossos caminhos. I. Sétimo. Termine o exercício com uma oração de entrega ao Senhor, de seu princípio e fundamento, para que ele o receba e abençoe. I. Se você puder, repita esses passos durante uma semana. Que Deus te abençoe e te conduza durante esse exercício.